Os montadores se apressam para os últimos detalhes há três dias da abertura da feira. A trigésima edição da ExpoBel será realizada de 5 a 13 de março, com entrada gratuita todos os dias. Serão sete shows nacionais e mais de 500 expositores mostrando seus produtos e serviços. Para isso, o município fez algumas melhorias no parque e investiu em infraestrutura. Uma delas é a cobertura na área de julgamentos de animais, ao lado da sociedade rural. Está tudo pronto, setor agropecuário grandes novidades esse ano. Uma é essa pista de julgamento onde nós estamos aqui, totalmente coberta, com mais de mil metros quadrados de área coberta, para atender a grande demanda e as novidades que vêm para Francisco Beltrão. Uma é o julgamento do Herford e o Braford, com peso 2, vem gente do Brasil inteiro. Já temos que são de quatro estados aqui. Entre os expositores, os microempreendedores individuais que terão um espaço próprio nesta edição. Vai contemplar em torno de 23, 24 expositores desse segmento do MEI, que já fazem parte da feira do MEI, que é gerido pela nossa secretaria. Vai ficar um espaço muito bonito e eu acho que é muito relevante a gente também fomentar. A ExpoBel é organizada pela Prefeitura de Francisco Beltrão, em parceria com a Associação Comercial e Sociedade Rural. A programação completa da feira está disponível no aplicativo da ExpoBel, que pode ser baixado sem custo pelo Play Store. E um dos atrativos da ExpoBel deste ano é a obra de contenção de cheias aqui no Parque de Exposições. A Prefeitura está organizando visitas guiadas aqui no emboque do túnel, na área em que em outras edições ficavam os parquinhos. Além disso, está sendo construído um mirante em que será possível ver parte do canteiro de obras e do canal por onde a água do córrego Urutago irá passar até chegar ao túnel. Nós esperamos mais de 400 mil pessoas que passem aí nos dias da feira. Tenham a oportunidade de conhecer, de visitar o canteiro de obras, que tradicionalmente está fechado em virtude das obras. Nós fizemos todo um trabalho lá para que as pessoas possam ir até o mirante, conhecer a entrada do túnel, conhecer a comporta, conhecer parte do canal e que, enfim, a obra se integre na feira.